E vocês focam só no curso pra abrir a barbearia, focam só em comprar uma caixa e encher de água, vocês focam só em fazer o curso de manicure, vocês focam só em aprender a fazer o melhor bolo, vocês focam nas coisas erradas, a pós-venda e o relacionamento antes da venda são mais importantes que a venda. Quero abrir meu negócio e não sei lidar com o dinheiro, o que fazer? Que bom que você está preocupado com o dinheiro antes de abrir seu negócio. A primeira coisa que você tem que entender pra abrir um negócio é de lei de oferta e procura. O que estão procurando ou do que estão reclamando no lugar onde eu penso em iniciar, é a primeira coisa. A segunda coisa é como meus concorrentes se comportam perante ao que está sendo procurado e como meus concorrentes se comportam perante as reclamações de ausências ou de mau atendimento da área em questão onde eu estou pensando em abrir um negócio. A terceira coisa, educação financeira. Cara, sem educação financeira é sem chance, não adianta. Se você não sabe lidar com o dinheiro, precisa de abrir um negócio, não. Vai aprender sobre educação financeira. Compre os livros. Aqui tem um capítulo, sem educação financeira é sem chance. Nesse livro aqui, a favela venceu, compra. Sem educação financeira é sem chance. Tem mais, tá? Quer ver? Esse aqui pode ajudar. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui pode te ajudar um pouco. Aqui, pode te ajudar um pouco. Aqui pode te ajudar também, pega a visão. Pode te ajudar um pouco. Isso aqui pode te ajudar pra caraca, tá? Deixa eu ver o que mais que pode te ajudar aqui. Dia inteligente, o Keplão pode te ajudar. Keplão. Eu chamando o John Kepler de Keplão na live. Daqui a pouco eu me cancela aí. Keplão. Pode te ajudar. Dia inteligente. Aqui, ó. É importante você ler essas paradas aqui, tá? Deixa eu ver outra parada que pode contribuir com você. Qualquer coisa que está nesse livro aqui pode contribuir com você. E por aí vai. Isso aqui é o IGV, tá? Geração de valor, boxe, geração de valor. Vou deixar aqui em cima. Então, não tem como você começar um negócio em educação financeira. Agora, não tem como você começar um negócio sem saber vender. Não começa, não. Se você não sabe vender, esquece a ideia de abrir um negócio. Vai aprender a vender. Cara, nove em cada dez empreendedor começam sem saber vender. Ah, Henrique, a gente tem que começar de qualquer jeito. Depois a gente vai fazendo, tá? Beleza, irmão. Nós, brasileiros, temos mania de querer pra ontem. Nós temos que começar a fazer sacolé hoje, vender hoje, apagar a conta hoje. E nessa euforia, a gente acredita que o sacolé vai vender sozinho. E não vende. Tem que saber vender. Tem que saber se relacionar. Na consequência do relacionamento, pode pintar uma venda. Tem que saber trabalhar em equipe. Tem que saber negociar. Tudo isso vem antes de ter um negócio. Normalmente, nós não temos essa habilidade. Cara, pensar, cara, barbearia, tá dando aqui no bairro, aqui. Todo mundo tá virando barbeira, então quer saber, velho? Vou fazer um curso de barbeira aí. Vou lançar minha barbearia. Ok. Vai alcançar o extraordinário? Pode ser que sim. Agora, se você não souber vender, aí pode ser que você não consiga alcançar. No mínimo, no mínimo, pra não saber nada sobre venda, você precisa se relacionar com pessoas. Você precisa ser bom em relacionamento. Se você for bom em relacionamento, a consequência do relacionamento pode ser venda. Em Copacabana, por exemplo, eu, aquela ali, ó, aquela que tá ali, ó, pega a visão. Ela tá ali. A original tá lá, ela aqui, ó. A caixa do conhecimento. Hoje eu chamo de caixa do conhecimento. Mostrei hoje pela manhã essa caixa. Essa aí foi o que rodou comigo nas areias de Copacabana. Até o dia que eu gravei o que o mundo chama de lendário vídeo d'água, eu estava com essa caixa aí. Eu, essa caixa aí, eu, em Copacabana, e a água, hoje tem essa aqui, né? Que vez ou outra eu vou pra Copacabana vender. É, meu visão? Vocês pensam que eu sou ex-vendedor? Que ex-vendedor? Tá maluco? Pera aí, pera aí. Se é pra colocar a caixa, coloca a bolsa também. Porque senão, não fica completo na parada. A bolsa fica aqui na gaveta. E sabe o que fica dentro da bolsa aqui? Eu vou concluir o raciocínio, tá? Pera aí. Só um segundinho. Aqui, o que fica dentro da bolsa? Tá, pô, lá, gatinho. Meu irmão, na época dos barracos de Paula na favela, você tinha que vender o almoço pra comprar a janta agora. O ar tá me incomodando aqui. Eu vou desligar um pouco. Agora aqui, fica dentro da bolsa aqui, ó. Tá maluco? Prosperou, tá? Tá doido. Ar-condicionado aqui, me entalei com ar. Dinheiro fica na bolsa aqui, jogando arrumadinho. Igual eu falo com vocês, ó. As carinhas, os rostinhos, tudo pra um lado só. É assim que funciona. Tá na bolsa aqui, sabe como é que é, né? Tem que fazer a divisão e pá. Então tá aqui. Deixa eu ver se tem mais dinheiro nas outras divisões aqui. Porque se tiver, o pai tá ruim, jogador. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui! Tá maluco, rapaz. Ó, mas aí é só moedinha, tá? Moedinha pra você. Pra mim, dinheiro, jogador. Vou esquecer das minhas divisões aqui? É claro que não. Caraca, mano, tem dinheiro pra dar da bolsinha. A bolsa da praia. Tem dinheiro aqui, sabe como é que é, né? Aquele fundo de reserva e o dinheiro da empresa. O meu salário já tirei. A parte da Negona também já passei pra ele. Você tá falando de quê, Henrique? Tô falando o seguinte. A bolsa tá aqui, a água tá aqui. E outro dia tava eu e Negona vendendo água em Copacabana. E aí fizemos a divisão da parada. Tirei a parte da Negona, porque se levei a Negona comigo, ela falou, pai, tô indo, pai. Eu falei, tô indo vender água, eu desci. Quando eu tô lá embaixo, ela me manda um WhatsApp. Pai, tô indo também. Negona é dessas aí. Ela encara a areia, jogador. Aí fomos nós dois pra areia. Vendemos a água tudo, aí tirei a parte da empresa, que tá aqui. A parte do fundo de reserva, que tá aqui. Peguei a parte do salário e dividi por dois. Ou seja, dividi o dinheiro do dia por três. Salário, empresa e fundo de reserva. Depois peguei a parte do salário e dividi por dois. Metade pra Negona, metade pra Rick Chester. A regra de três de Rick Chester que eu falo vez ou outra que se pá não tem... Cuidado, você fala pra caramba. Já falei com você que se pá não é negócio de falar do livro, né? Calma, o controle é negócio de spoiler. Spoiler é coisa de... Pá, na alfabeto é spoiler, não. Negócio não. Enfim, vamos falar dessa parada antes de outro assunto. Aí tá aqui, ó. Então, jogador, eu e essa caixa aqui, a água e essa bolsa aqui na areia, a gente tinha que aprender a vender. A galera acreditava que eu vendia mais do que eles. Na verdade, eu me relacionava mais do que eles. Vender era consequência do relacionamento criado. Os caras saiam água, 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 água. E eu começava a me relacionar com quem poderia comprar a minha mercadoria. Começava a falar do time do cara. Começava a falar da cidade do cara. Começava a trocar uma ideia sobre o estado do cara. Começava a dar umas dicas sobre o mar pro cara. Começava a dar umas dicas, habilidades. Tem que ser um cara desenrolado na areia, você tem que ouvir uma parada, guardar aquilo e ser desenrolado pra trocar uma ideia. Relacionamento. Enquanto isso, o cara que passou água, 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 o cara já tá lá no meio da praia. Eu ainda tô lá no início, porque ele passou rápido por uma galera gigantesca que veio de um bate-volta de algum lugar e aí não parou ali. Vocês são de onde? Sabará, pô. Sabará, Minas Gerais, terra da jabuticaba. Jogador, tá maluco? E esse mais, Sabará, um abração pra tropa de Sabará. Tá vendo Belo Horizonte aí? E você é de uma Santa Luzia? Tá, peraí, peraí. Tá, mas você é lá da principal ou você mora lá em cima? Lá no Gogó mesmo, lá na parque. Não tem problema lá, não. Tá tranquilo, irmão. Você quer saber onde você mora na missão. Peguei a missão. Tá tranquilão. Santa Luzia, Sabará, tem mais de algum lugar aí? Venda Nova? Esse pessoal do Venda Nova é pichada e sempre tá nos bate-volta. Você é de onde lá? Piratininga? Zoropa? Onde ali? Não falam de onde você é de Zoropa. Você tá mais perto do Shopping Estação ali. Ou você já tá lá pro Fundão? Quase Ribeirão das Neves. Porque Justinópolis é Justinópolis. É bem legal, né? Ribeirão das Neves não. Mas se fosse Ribeirão das Neves, tem problema. Não, Justinópolis. Sabia que você era de Justinópolis? Você tem cara de quem é de Justinópolis. Um salve pra galera de Justinópolis aqui. E aí começava a trocar ideia com aquela tropa. Virava pra eles e falava, pô, vocês pararam num lugar meio complexo aqui. Fulano vai afogar ali, jogador. Mas por que você sabe que ele vai afogar? Porque ele tá no meio de uma corrente de retorno. Aí você já para o bate-volta inteiro. Pera aí, o que é isso, corrente de retorno? Eu falava, deixa eu explicar pra vocês o que é uma corrente de retorno. Não sabe quando você entra na água e você começa a dar dez passos, entrar cinquenta metros, cem metros pra dentro da água. Não, tá rasinho aqui, dá pra todo mundo ficar. De repente você afunda sem andar. É uma corrente de retorno. O mar deu um rebolice na água que levou a areia no lugar que você tá. Aí a sua estratégia é correr pro lado da areia, pra tentar escapar porque você acha que você tá no fundo. Só que não dá pé e quanto mais você tenta correr pro lado da areia, mais a água te joga pra dentro do mar, porque você tá no meio de uma corrente de retorno. Quando isso acontece, vocês aí de Sabará, Santa Luzia, galera de Justinópolis aí, pra todo mundo voltar tranquilão, se vocês caírem numa corrente de retorno ou em um vácuo, você corre ou pra sua direita ou pra sua esquerda, porque aí vocês vão encontrar a areia no fundo e vai ficar tranquilão, você só não pode apavorar dentro da água. Os caras falavam, caraca! Pô, galera aí, segui. Chega aí. Ó, rapaziada, chega aí, chega aí, chega aí, pô, viu o cara da água aqui, o cara é cabuloso, que lá em Vindas tem uma mania de chamar os outros de cabuloso. O cara é cabuloso, que não sei o que que tem. Chega aí, chega aí. Aí já vem dois querendo melar minha venda, eu nem falei de venda, já vem dois dando cotoveladinha no outro, dois lá de Justinópolis. Aí chega dois, esses caras do Rio é maior 7-1, tá? Qualquer coisa, não é capota esse. Olha a ideia dos caras, tô tentando dar um papo. Aí junta o bate-volta toda pra me ouvir. Tá, qual que é o papo que o cara mandou aí, falando, o papo é o seguinte, você sabe o que é uma corrente de retorno? Se não sabe, toma cuidado com o mar aí. Inicialmente, e eu sou vendedor de água, hein, e nisso o cara que vende na minha frente já tá lá, chegando no posto 5, eu ainda tô trocando ideia com os 45 que vieram no bate-volta lá de Sabará, junto com a tropinha de Santa Luzia, uma tropa de venda nova. 45 pessoas. Eu falo, meu padre, se eu vender água pra uma dessas pessoas, que eu vendo o dia inteiro pra essa gente, então eu não tô com pressa de pegar o outro concorrente que tá lá na frente. A minha intenção é me relacionar com essa rapazada. Quando ele junta todo, eu vou explicar novamente o que é corrente de retorno pros caras. Aí os caras falam, caraca, mano. Aí um já vira pro outro, tá vendo aí? Nós ia afogar aí, Zé. Porque lá em Minas tem a mania, te chamou o Zé também. Ô Zé, nós ia afogar aí, Zé. Pô, Mangueira aí, mó gente boa. Falou, galera, ó, se precisar de uma água, geral me chama de Mangueira aqui na praia. É só pra vocês dão um toque que eu trago pra vocês. Nessa altura do campeonato eu vou saindo. Só que aí tem aquela tiazinha que tá na coordenação do bate-vota, fala, pô, Mangueira, gostei de você. Você vende o que nessa caixa aí? Meu irmão, eu comecei aquele relacionamento todo esperando essa pergunta. Você vende o que nessa caixa aí? Eu não ia oferecer água pra tropa. Eu comecei a me relacionar porque eu vi que tinha um grupo grande, 40 pessoas. O pessoal de Minas vem cheio de cooler. Eu não sei quem inventou o cooler. A minha dúvida não é nem quem inventou o cooler, é quem contou pra aquela tropa lá de Belo Horizonte, Grande BH, que existe esse tal de cooler. Esse tal de cooler com tudo que você pode imaginar. Mas tá tranquilo, aquilo a hora acaba. Só que o mineiro, ele é meio recebiado. Mineiro é meio recebiado. Mas se você ganha um mineiro, dá parada, você ganhou o bate-volta toda. Meu cumpade, eu começava o bate-papo ali com a intenção de despertar em alguém e essa pergunta, você vende o que aí, meu parceiro? A tia Zé me perguntava o que que eu vendo, eu falava, só precisa de quê? Eu tenho água na caixa aqui, só precisa de quê? Aí já vem os povos lá de mim. Não, não, tome a brama, não, tome a brama aqui, vocês tomem aí, tá e pau. Eu falava, não, vocês não, porque eu não bebo. Mas se você precisar de brama, eu trago pra você. Ah, nesse horário eu só tenho água, né? Mas se vocês precisarem, você vê, tô vendo que vocês estão cheios de cooler aí, tem tudo nesses cooler seu aí, né? Tô vendo o brama aí, tô vendo, você é da Heine, você é do grupinho da Heine, né, jogador? Só amar você, se acabar, dá o toque, eu arrumo pra você, tá? Você tá tomando brama, tranquilão, você tá tomando caixa, e eu não sei se vou arrumar, enfim, eu arrumo caixa pra você, você só toma estela, tá, entendi. Você mora onde lá em Belo Horizonte? Só pra saber, jogador, mora lá no Morro Alto, tá? Você mora no Morro Alto, vem com esse papo, toma estela, jogador, tomou duas paradas aqui na praia pra você conhecer, vai gastar seu dinheiro, tô tomando estela aqui nessa parada, mas se quiser comprar, eu trago pra você assim mesmo, tranquilão. E aí eu ia ganhando a rapaziada ali. Meu parceiro vendia uma água ali, ficava o dia todo vendendo. Nisso, nisso, relacionamento, hein? Nisso, no meio da estratégia ali, alguém, eu falo, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês me dão um toque. Quando você fala, se você precisarem de qualquer coisa, você abre um leque gigantesco. Aí eu venho e falo, pô, gente, nós queríamos dar um rolé, porque lá em Minas, às vezes, encurta tudo, tá? Nós queríamos dar um rolé aqui. Mas diz que aqui é perigoso, né? Pô, só vem pro Rio de Janeiro, que esse papo que Rio de Janeiro é perigoso. O cara mora lá na Pedeira Padilope e acha que Rio de Janeiro é perigoso. O cara mora no cafezal, na Vila Semigo, Conjunto Esperanto, na Liberdade. O cara mora na Vila Pim, o cara mora nesses lugares. E vem falar que Rio de Janeiro é perigoso. É igual o Rio, jogador. É igual o Serrão, o Taquarinho, o Alto Veracruz. É a mesma coisa. Entrou, procedeu, respeitou pra chegar, respeitou pra sair. Tá tudo certo. Respeito, procedeu, respeitou pra quem tem um. É a mesma coisa. É a mesma coisa do Capão Redondo, Santo Amaro, Rocinha, Vidigal, Mangueira, Pedeira Padilope. É a mesma coisa. Não muda nada, mas o povo vem com essa teoria de que o Rio é perigoso. Aí eu começo a trocar ideia. Não, vocês querem conhecer o que aqui no Rio? Aí o povo tem aquela desilusão de querer subir no Cristo e querer ir no Pão de Açúcar. Eu falo, vocês estão preparados de bolsa? Porque se vocês não estiverem preparados de bolsa, eu posso levar vocês em outros lugares alternativos aí. Porque de repente, eu não sei quanto vocês trouxeram, porque o povo não tem essa noção de subir em Cristo e subir em Pão de Açúcar, não. Os caras pensam que vão pagar R$10,00. Você vai subir no... Não, não, não. R$10,00 você nem estaciona seu carro lá no pé do Santo Cristo. Aí começa a trocar ideia com os caras. Eles dizem, mas o pessoal aqui das vans, aqui, eles furam o oi da gente. Eu falo, fica tranquilo. Vocês vão ficar até quando aqui na praia? Só na troca de ideia. 45 pessoas. Nisso, meu concorrente já tá lá no final da areia. E eu tô ali nos primeiros. Relacionamento. Vocês vão ficar até quando aqui? Eles falam, nós chegamos o oi, sábado, vão ficar aqui até domingo à tarde. Falaram, vocês não vão ficar 48 horas aqui na areia queimando, não, né? Aí já tem logo aquela menina que mora lá no cantão da divisa de Belo Horizonte com o Ribeirão da Défrica que quer sair torrada da areia. Falei, você vai empolar toda aí, garota. Não é assim, não. Você tem que fazer outras paradas aqui no Rio de Janeiro. Porque eu viro pra eles e falo, eu arrumo um Havan pra gente dar um rolê aqui. Eu não sou guia turístico, né? Se eu não sou guia turístico, eu não posso fazer passeio turístico. Não se negocia com a disciplina. Mas quem falou que eu preciso ser guia turístico pra fazer passeio turístico? Eu só preciso conhecer o guia, jogador. Eu só preciso conhecer um cara que tem um Havan e um guia agradeciado pra estar dentro da Havan. Pra acompanhar o rolê. O resto deixa com o pai aqui. E eu conhecia o cara da Havan. E eu conhecia o guia pra acompanhar a Havan. E eu era o cara que ia resolver a parada. Eu não queria dinheiro nenhum da Havan. Também não queria dinheiro nenhum do guia. Eu só queria vender minha água e me relacionar com aquela parada ali, com aquele povo ali. Irmão. Falava com a rapaziada. Eu vou arrumar a Havan pra vocês por metade do preço que vocês estão falando aí. E 20 pessoas na Havan. 18 pessoas, 17 pessoas, 17 pessoas. Depende do tamanho da Havan. Rapidinho, já arrumava 15, 20 que queria ir. Aí, gente, ia Maracanã, Mangueira, Rocinha. Subia a favela com os caras. Levava os caras no mirante. Levava os caras pra tudo enquanto é lugar menos no Cristo e no Pão de Açúcar. Porque senão ia melar o rolê dos caras que ia acabar agrando os caras. E a caixa desopou dentro da Havan. E eu vendendo o Heine, que estela pro cara lá da divisa de Belo Horizonte com o Ribeirão. O cara tomando estela. Enfim. O cara lá do Taquariozão tomando estela. Lá do Serrão tomando estela. Falei, pô, meu parceiro. Galera lá do Serrão, tá montando real isso. Tão tomando estela. Caraca, bicho. Tá montando. Tranquilão. E eu vendendo estela pra tropa lá. E levando os caras pra tudo enquanto é lugar. No final do dia eu volto com esses caras pra água. Pra pra praia. Aí eles já chegam lá trolando quem não foi. Pô, vocês perderam. Cara, eu conheço o Rio de Janeiro todo. Levou a gente pra tudo quanto é lugar. Os caras vêm e quer ficar em Copacabana. Eu atravessava a Rio Niterói com os caras. Levava os caras lá na praia de Itaipu, meu cumpadi. Na ilha dos pescadores. Os caras piravam a prainha bem pequenininha assim. Aconchegando pra aquela. Levava os caras pra nadar no lugar lá. É uma praia sem onda, sem nada. Cheio de gente pescando. Cheio de gaça pegando peixe lá. E os caras piravam com aquela parada toda. Quando voltava a tarde eles começavam a trocar ideia ali. Eu virava pros caras. Vendi pros caras o dia todo. Dei um rolê com os caras turisticamente falando. E aí ao final do dia eu passava meu contato pra esses caras. A minha diária já tava garantida ali. Porque eles eram 45 pessoas. E a minha ideia era. Eu preciso vender 120 garrafas d'água todo dia. Eu tenho uma meta a cumprir. Então independente do que eu faça na areia. Eu tenho uma meta a cumprir. Eu preciso vender 120 garrafas d'água. Qual é a minha estratégia? Ou 120 garrafas d'água. Ou eu tinha que adquirir o valor de 120 garrafas d'água. Que era a minha meta diária. Então vendendo Estela. Vendendo Heineken. Vendendo gelo. Vendendo Coca-Cola. Vendendo Guaravita. Biscoito Globo. Essa tropa toda. Comigo dentro da van. Sem a possibilidade de comprar de mais ninguém. Eu ganhava muito mais do que eu só ficasse na areia vendendo 120 garrafas d'água. E meu concorrente tava louco lá. Atrás dos 3.480 anãos dele. Até que ele conseguisse chegar nos 125. E eu lá garantia a minha diária. E tô andando com os caras. No final do dia eu chegava lá. Colocava aqui minha caixa no chão. Rapaziadinha de Belo Horizonte. Respeito o máximo por vocês. Salve Serrão. Salve Taquariu. Pedreira. Salve Alperacruz. Salve a divisa de Vandanova com Neves. Respeito o máximo. E mais um pouquinho. Chega na duta lá dele. Você sabe como é que é. A parada ali. Você sabe como é que é. Respeito ali. Nunca você sabe. Aqui ó. Meu cartãozinho. Anota aí o meu número. O meu contato. Anota aí. Que vocês voltou pra Belo Horizonte. Eu sei que já tem um bate e volta lá. Que vai vir pro Rio de Janeiro. E chega lá. Você já passa meu Grambel pra tropa lá. Porque lá em Belo Horizonte. Tem esses maridos. Fala Grambel também. Grambel é o cara que faz o telefone. Esses filhos ali. Sabe como é que é. Os caras voltam pra Belo Horizonte. Quando eu chego em Belo Horizonte. Eu tenho uma outra tropa. Que vai vir pro Rio de Janeiro. Eles viram pra essa tropa. E falam. E aí. Como é que tá lá no Rio? Tá perigoso? Aí já vem a doninha do bate e volta. Lembra? Aquela que me perguntou. Você vende o que aí? Ela já vira pra essa tropa. E fala. Gente. Anota. Eu vou passar pra vocês. O telefone do Mangueira. Vocês não precisam levar gelo. Vocês não precisam levar cerveja. Cúlera. Esquece tudo isso aí. Cola no Mangueira. Cara, gente boa pra caramba. Levou a gente em Itaipu. Cara, levou a gente no Mirando. No Maracanã. Cara, levou a gente no Sambor. Na Rocinha. O cara rodou. Foi na Igreja da Penha conosco. Cara, conhece tudo aqui. O telefone do Mangueira. Tá aqui. Fala lá. Ah, que foi a Rose aqui do bate e volta da semana passada, meu irmão. O relacionamento fazia com que eu, no início de uma troca de ideia, chamasse a atenção de 45 pessoas. Chamando a atenção de 45 pessoas, eu despertava curiosidade em alguma daquelas pessoas, no que eu vendia naquela caixa. Eu, munido de muita humildade, disposto a tomar a mão daquela tropa toda, disposto a ser ignorado por toda aquela gente, mas poderia sair uma venda. Aquela pessoa lida de um bate e volta, essa pessoa fala comigo que tem vontade de fazer outras coisas para além da praia, e aí é onde eu entro. Conheço tudo em qualquer lugar no Rio de Janeiro, conheço o cara da van, conheço o guia turístico, me conheço, levo a minha mercadoria pra dentro da van, vendo pra essa galera o dia todo, ainda levo eles pra conhecer o Rio de Janeiro. De quebra, quando eles voltam pra Belo Horizonte, aí é onde eu entro. Por que que eu entro na volta deles pra Belo Horizonte? Porque quando eu retornei no final do dia pra Copacabana com eles, eu fiz a pós-venda. Já viram falar da pós-venda? A pós-venda é o seu proceder depois que você consegue vender uma água. A pós-venda é o seu proceder depois que você consegue vender um seguro de carro. A pós-venda é o seu proceder depois que você corta um cabelo, é o seu proceder depois que você faz uma unha, é o seu proceder depois que você lava um carro, é o seu proceder depois do açaí, é o seu proceder depois que você entrega um imóvel. a pós-venda, eu parava e ia trocar uma ideia com a rapaziada pra ter outra brecha pra eu deixar o meu número de telefone porque essa pós-venda faz com que essa galera vire meus vendedores sem me cobrar um centavo eles iam andar com caixa de isopor? não, eles só precisavam voltar pra Belo Horizonte encontrar a próxima galera que viria pro Rio e fazer isso aqui anota o telefone do Mangueira aí chegando lá você procura o Mangueira ele esquece o Cooler, ele esquece de levar a Estela Heineken, Brahma, Kays, esquece procura o Mangueira, se você quiser ser mais organizado um pouquinho, já liga pra ele confirmando que você vai, que ele já vai deixar tudo no gelo pra vocês lá, já vai reservar a van já vai reservar a guia turística até mamiteco os caras arrumam pra vocês lá, só não falam é aquele de Marihuana, o cara se mata, esse negócio aí não mexe não, então é melhor vocês irem na moralzinha aí e essas paradas vocês resolvem pra ele lá meu compadre, vendia enquanto isso meu concorrente teve que andar o dia todo em Copacabana pra vender 120 garrafas d'água, eu no primeiro grupo de 45 pessoas, eu falei, é ali é ali naquele meio ali tem galocura, tem cabuloso da máfia, tem o pessoal da pavilhão pessoal aí, tá tudo ali naquele meio ali tem gente ali da Jardim América tem o barrigudinho ali, tá até aparecendo o Tupan eu não sei Tupan que se o Tupan também chegar no Rio de Janeiro nem volta vai achar que é carioca, vai ficar por aqui mesmo enfim, falei vendia pra aquela tropa toda a pós-venda é tão importante quanto o relacionamento antes da venda por incrível que pareça o que menos importa nessa parada toda é a venda porque pra vender eu preciso de me relacionar e o pós-venda me garante aquela tropa venda meu produto pra outras pessoas é assim que funciona, jogador e vocês focam só no curso pra abrir a barbearia focam só em comprar uma caixa e encher de água vocês focam só em fazer o curso de manicure vocês focam só em aprender a fazer o melhor bolo vocês focam nas coisas erradas ou vocês focam em uma das coisas certas a pena e não focam nas outras coisas certas a pós-venda e o relacionamento antes da venda são mais importantes que a venda porque sem o relacionamento talvez você não venda tanto e sem a pós-venda essa galera não vira seus vendedores de tabela funciona assim pegar a visão relaciono, vendo e atuo na pós-venda relaciono, vendo e atuo na pós-venda vou afunilando a parada meu compadre relaciono, vendo e atuo na pós-venda e meu parceiro a pós-venda me garante venda aquela galera vai falar do meu negócio e eu vou vender pra mais pessoas e de repente eu não vou precisar andar pra lá e pra cá em Copacabana se necessário for a gente anda não tem essa parada conosco não mas se eu posso fazer um pré-venda um venda e uma pós-venda pra que eu vou me desgastar tanto eu tenho que cuidar a carcaça já não é bonita na época dos barracos de pau era menos bonita vocês já viram umas fotos minhas antigas meu Deus do céu dá pra entender não, eu entendo realmente eu entendo eu sei se tinha melhor que me deixar não tem como eu era feio não, eu sou feio eu sou um feio que agora come uma comida melhor uma cama enfim entendeu? mas feio tinha como então eu tinha que pelo menos preservar algumas coisas em mim não tinha jeito pegada a visão? Luiz Boa! Luiz Boa! Luiz Boa! Luiz Boa! Luiz Boa! Obrigado.